Olá, amigos empresários de Sorocaba, no dia 22 de fevereiro, às 7h30 da manhã temos um encontro marcado, eu sou Gilberto de Souza, sócio fundador da Norto, sou uma empresa especialista em criar soluções para as organizações contemporâneas, e eu vou compartilhar com vocês nesse dia, as estratégias que os nossos clientes têm utilizado para aproveitar as oportunidades e dobrarem de tamanho a cada 3 ou 4 anos, como eles têm conseguido fazer isso, mais importante do que trabalhar duro, é você trabalhar com a estratégia certa, há muitos empresários trabalhando muito, mas sem estratégia correta, pode ser que a gente não cresça na velocidade que poderíamos, eu vou compartilhar com vocês as principais estratégias, os principais conceitos sobre gestão para esse contexto contemporâneo que estamos vivendo no Brasil, esse foi um convite especial do meu amigo, que é presidente da Associação Comercial de Sorocaba, Alberto Cepio, onde eu apresentarei aquilo que está por trás da nossa consultoria, o nosso pulo do gato, quando nós vamos prestar consultoria em uma empresa, o que a gente olha, como que a gente ajusta uma empresa, para ela se estruturar e crescer de forma sustentável, então você vai conhecer as fases evolutivas que uma empresa passa, por que algumas gestões, alguns modelos, algumas estratégias não se encaixam na sua empresa, e qual é as estratégias e ferramentas mais adequadas para o momento que a sua empresa vive, eu tenho certeza que naqueles poucos minutos que nós estaremos juntos, vai ser muito enriquecedor para você, e você vai sair de lá com ferramentas muito práticas, para fazer uma grande diferença na sua empresa, te espero lá, 7h30 da manhã, 22 de fevereiro, coloque na sua agenda aí, para você estar presente, vai ser um prazer te conhecer, grande abraço, até lá, tchau, tchau! Tchau, tchau!